Pegadinha do Moção Pegadinha do Moção Pegadinha do Moção Hãããã? Tu tá aí da onde? Rapaz, agora eu tô na casa de um primo meu. Da casa de quem? Eu tô na casa de um primo meu agora. Vai pra... vai viajar, é? Rapaz, eu tô pensando. Eu tô vendo ainda se eu vou viajar ou não. Por quê? Por nada, rapaz. Ué, cadê teu pai? Hãã? Cadê teu pai? Pai não tá por aqui não. Ele tá viajando, é? O pai vai vir em casa, o pai não tá bem não, faz tempo que ele vai vir doente, ele tá em casa. Hein? Tá doente, ele tá muito ruim, ele. Oxê, ele tá aí, tá? Tá nem, ele tá em casa, faz tempo, tá ruim, ele. E o que é que tá acontecendo com ele, hein? O pai, ele adoeceu, né? Assim, fazia já um tempo a idade, já tá com 90 anos já. Oxê. Aí o médico diz que é difícil escapar. Meu Deus do céu. Aí a gente na correria, aí o pessoal doidinho e tudo, mas o médico diz que ele não fez muito esforço, ainda dura uns seis meses. Oxê. Ué, vem cá, e como foi que ficou o negócio da casa? Rapaz, ele tá do jeito que você sabe, eu acho, que esse negócio aí a gente ainda não resolveu, deixou do mesmo jeito, e com ele já no final, ninguém tem cabeça pra fazer mais nada. Ué, ele disse que ia botar na locadora, não foi? Foi, e ele botou. Na locadora, na imobiliária, não foi? Ah, na imobiliária, é. Ele tá onde, hein? Como é que você sabe? Oi? Como é que tu sabe que ele botou na imobiliária? Poxa, quem é que tá falando, hein? Ah, sim, srame. Como foi que tu ficasse sabendo que ele botou na imobiliária? Pai, nesse sim, né? É, é. Mas, rapaz, olha, vem cá, e ele não disse naquele dia, não foi? Não, ele falou, né? Ele falou que ia botar. Mas ele botou ainda não, não. Botou, não, não sei. Até ele disse naquele dia que ia botar, né? Eu não sei se ele já botou ou será, hein? Poxa, mas vem cá, mas ele tá onde? E por quê, hein? Porque era o que tu queria, hein? Não, nada não. Não, mas pode dizer. Porque ele falou que se ele vendesse o carro, ele ia comprar a minha? Pera, se ele conseguisse vender, né? Mas vem cá, ele viajou, foi? Não, ele tá doente. Não pode viajar, não. Ele tá rindo já. Mas ele tá em que lugar? Ele tá no hospital. Hein? Ele tá no hospital. O negócio dele, ele tá rindo. Tá no hospital, é? Ah, é. Poxa. Não, mas ele já é muito velho, né? Aí, até já, finalmente, o médico disse que o pai está, rapaz, é muito difícil. Meu Deus, oxe. Tu não tá sabendo, não? Não. Papai, não acredito, não. Poxa. Seria mesmo, tu não tá sabendo, não? Tava, não. Ah, rapaz. Meu Deus, oxe. Mas, rapaz. Está muito mal, é muito difícil escapar. Mas, bicho e maria. Mas ele é doceador doceador de repente assim, foi? Foi. Meu Deus do céu. Oxe. E o menino dele já sabe de, de, de... As tuas irmãs, sabe? Já, tá todo mundo sabendo, já. Ué, mas vem cá. Sissinho, mas o Sissinho tá sabendo? Homem, Sissinho, sou eu. E Sissinho, tá onde? Quem? Sissinho. Aí, eu não sei direito, não. Porque é o seguinte, como ele já tá muito velho, o médico disse que tem o tempo todo de ficar o povo ajudando no quarto. Aí, ele já tá ajudando mais a ele do que ligando pro povo pra avisar. Eu sei. Mas, olha, vem cá. Tu não é irmão de Sissinho, de Sissinho, né? Sou. E aí, pai, tu, 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 tu chegasse de, de, de coisa, foi? Eu não tô aqui agora. Tu vinhasse quando? Eu cheguei, eu acho, foi a semana passada. Eu não sabia, não. Ah, eu vim porque eu, porra, ligou a qualquer momento que ele pode partir dessa pra melhor descansar. Aí, o menino, eu já tô aqui. Oxe. Aí, tu não sabia mesmo, não, que pai tava doente, não? Sabia, não. Pô, faz tempo já, que ele tá mal. Oxe. Mas, diz que é por causa da idade. Mas, tu tá aí naquela década de Sissinho, não? Tô, não. Hein? Não, mas, diz que já tá muito velho assim, é muito difícil escapar. Mas, tu tá aí na vila? É. E, senhor, não tá com tu, não? Não, não tá aqui, não. Oxe. O senhor não tá mais tu, não? Não. Vinha só, foi? Foi, homem. Ei, galego. Quem? Galego. Oi. Tu tá só bem, não, que pai tava doente, não? Tava, não. Mas, vem cá. Mas, tu viesse sozinho, foi? Não foi, homem. Oxe, meu Deus do céu. Mas, tu tem previsão pra ir embora, não? Mas, faz por enquanto, não. Porque é que esse negócio de pai, né? Já pela idade, o médico dizendo que é muito difícil ele escapar. Tá muito daquedante, já. Aí, eu vou ficar por aqui, porque se ele descansar, o menino eu tô aqui. Mas, meu Deus. O negócio tá feio, tá ruim, viu? Ah, oxe, meu Deus. Mas, mas ninguém sabe de que foi, não, não? Sabe. O que é? É porque, antes dele adoecer, ele passou por aí, aí, assim, viu? Tô com caneco frouxo, soltando muita bufa, aí, hein? Ah, rapaz, tem uma escava safada, aí. Ele ficou muito desgostoso. Oxe. Como é? Fiz de uma régua, deu uma botada no cão. Liga, 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 liga. Ele já tem as fãs mal-vidas das pegadinhas, sabe aqui não. Já, já. É, chamou, então. Rapaz, vem cá, vem cá, tu, que frescura é essa comigo aqui, hein? É Valdomiro, é? É claro. Ah, então é Coneco Frouxo. Rapaz, eu vou te contar uma coisa, tu acaba com isso que vai se dar mal com isso, vice. Mas não foi só, pai, que disse, né? Todo mundo que tá dizendo. Eu tô falando pra você, tô sendo um amigo seu, viu? Amigo meu não, você tá dizendo que não é você. Oxi, toda essa chata, já tá agiando comigo aqui, rapaz? Tu não é Coneco Frouxo, não? Eu pego com tua mãe, filho de rapaz. Tu não é Coneco Frouxo, quer que tu achasse... Tu filha da Coneco Frouxo? É Coneco Frouxo ou é laigo, hein? É o que, amor? Ô, esse Coneco aí é Coneco aí é Coneco ou é laigo de Valdomiro, hein? Vai dar o Coneco pra lá, Fred. Mas ele fica vazando pelo pito. É o Coneco da sua mãe, filho da Coneco. Camiello! A pessoa querendo comprar um Coneco pra beber água e nada. A pessoa vai tirar o Coneco da Coneco e ele pariu, filho de rapaz. Não, isso aí é sacanagem, viu? Sacanagem é a sua. Seja homem, rapaz. Vou falar com teu pai. Hein? Vou falar com teu pai, homem. Vai falar com o pai da Coneco e ele pariu? Tu é filho de Valdomiro, Coneco Frouxo, né? Vai tomar no Coneco. É o sobrenome dele, Coneco Frouxo? Coneco Frouxo tem sua mãe. Oi? Sua mãe. Vou falar com ele aí. É quem tem o Coneco Frouxo. Como chama ele aí? Cadê o Coneco Frouxo? Cadê o Coneco e ele pariu? Coneco Frouxo. E teve graça de rosto. É demais. É, Pernas. E sauveu. E cad 500 do Lutonco? Ha, ha, ha.